Nada ou quase nada Tem nota sua Visionomia Nada ou quase nada Igual tristeza, alegria Onde vai, observa O movimento Dos automóveis Eu sempre atropelar E não há quase sério Muita vez já confundido Com melancolia Muita vez já confundido Ultrapassando pela esquerda devagar Quase parando sem motivo para a pressa É preciso atenção aos sinais do coração Sem ter que avançar O que eu quero é te encontrar pra estacionar E cuidado com a contramão Isso não é força de expressão É preciso atenção aos sinais do coração Onde vai, observa O movimento dos automóveis Sempre atropelada no pensamento Me dá um ar quase cego Muita vez já confundido com melancolia Muita vez já confundido com melancolia Muita vez já confundido com melancolia